Que é Dick Wink, Dipsy, tá lá Pou, 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 pou na jureca DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gola né, aí cê gola né Pou, 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 pou na jureca Toque, 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 toque Balança a buceta, buceta, enquanto eu conto o malote Toque, 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 toque Balança a buceta, buceta, enquanto eu conto o malote Toque, 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 toque Balança a buceta, buceta, enquanto eu conto o malote Vou, não vou num psicólogo, porque tá mó loucura Cabeça de cima só pensa em grana, cabeça de baixo se pensa em bunda Bunda, 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 bunda Cabeça de cima só pensa em grana, cabeça de baixo se pensa em bunda 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 Cabeça de cima só pensa em grana Cabeça de baixo só pensa em bunda 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 Ela parou na frente um jeito pro clote Já daquele jeito deixa ela passando mal Se brotar Ela toma pau Explodiu! Toma! Vai se brotar Ela toma pau, toma pau, toma! Vai se brotar Ela toma pau, toma pau, toma! Vai se brotar Ela toma pau, toma pau, toma! Que é Dick Wink, Dipsy, Lala Pou, 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 Pou na Jureca, Pou, 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 Pou na Jureca Toque, 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 toque Balança, buceta, buceta Enquanto eu conto malote Toque, 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 toque Balança, buceta, buceta Enquanto eu conto malote Toque, 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 toque Balança, buceta, buceta Enquanto eu conto malote Vou, não vou num fisicólogo Porque tá uma loucura Cabeça de cima só pensa em grana Cabeça de baixo se pensa em bunda, 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 bunda Ela parou na frente, um jeito pro corte Já daquele jeito, deixa ela passar no bote e brotar Ela toma pau, toma, 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 toma